Música Começando agora mais um Trip TV, o programa de televisão da Trip aqui na Band E no programa de hoje, Kira Grace, a primeira mulher a representar profissionalmente o lendário clã dos Grace Conta pra gente o que a levaria a entrar no octógono Eu nasci Grace e eu resolvi competir, já sabia que existia essa pressão Direto de Berlim, nossa repórter Nina Lemos mostra o que rola na Copa Hipster Quem são essas pessoas? É difícil de saber porque um hipster não assume que é hipster Ele tomou a difícil decisão de retratar o assassinato do seu próprio irmão no cinema Você vai conhecer a incrível e dolorosa trajetória do cineasta Cristiano Burlan Eu acabei encontrando no cinema um lugar pra lidar com essas coisas Enviamos nosso repórter multi-atleta Luiz Roberto Formiga pra descobrir no remo ondas nunca antes surfadas na Indonésia Depois de três dias de viagem chegamos nesse paraíso de água azul turquesa Pra abrir o Trip TV é uma conversa sobre deuses e deslumbrados com um dos mais longevos, aclamados e talentosos atores do teatro e da televisão no Brasil Juca de Oliveira Você está no Trip FM Hoje em dia o cara faz o Big Brother e já vira rei, né? Já fica assim o cara mais famoso do país e tal Imagina nessa época você fazendo protagonista da novela que todo mundo, 90% da audiência, né? Como é que é? Você não deu uma enlouquecida? Não, a mulherada não te avançou, você não ficou louco? Esse negócio da enlouquecida não aconteceu conosco justamente pela base que nós tínhamos Nós tínhamos feito uma escola da dramática, nós fazíamos teatro diariamente E essa ligação que você tem com o teatro é uma ligação muito séria, não é uma coisa fútil, frívola, vazia Às vezes o indivíduo vai pra malhação, o menino vai, faz sucesso e ele já acha que é uma celebridade Eu tinha absolutamente consciência da minha limitação, de quem eu era, não é? Porque logo o indivíduo que atinge um certo sucesso ele acha que é um deus Mas deuses são os grandes artistas do mundo Você tem que se colocar nessa faixa, você tem que saber exatamente onde é que você está Uma carreira tão longeva, há 60 anos, você conseguiu ganhar uma bufunfa? Como é que é esse lado da tua vida? O que nos orienta no teatro é a religiosidade, é a mitologia Eu tinha tão forte na minha cabeça o seguinte Que cessado as razões pelas quais nós somos a televisão e eu continuar na televisão Eu serei objeto do ódio dos deuses do teatro Saí da televisão e fiquei 18 anos sem fazer televisão no teatro E comecei a escrever E quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer um enorme sucesso A baixa sociedade foi um enorme sucesso Eu ganhava, eu comecei a ganhar mais, muito mais do que eu ganhava na televisão São os 80 anos, você sente que aqui no Brasil o cara mais velho não é valorizado, é desvalorizado? Em geral existe um afastamento do velho Então você tem que ter consciência de quem você é e consciência do nível Do nível da sua capacidade profissional É claro que eles precisam de nós Eles precisam do nosso ensinamento Outra coisa muito importante É que do ponto de vista da arte Há personagens para você o resto do tempo Até você pode fazer personagens com 80 Agora mesmo eu tenho um filme Que não sei se vai dar para eu fazer Que o cara tem 85 anos E trabalho você vai ter sempre Você tem que ter capacidade profissional De exercitar esse trabalho Sabe por que esse animal vive mais de 300 milhões de anos? Porque existe nele um brutal instinto de preservação da espécie Como é que você entende, lida e trabalha com a ideia da morte Da sua morte, da morte como algo presente Como é que é para você? Eu tenho uma visão tranquila em relação à morte Não tenho nenhum medo da morte Não tenho nenhuma previsão sobre a morte Eu acho que pode ser que seja assim Pode ser que seja um pouco Mas não tem importância Não tem importância É maravilhoso viver E você não tem que ficar Ai meu Deus do céu, eu vou morrer Não, não, nada É tão bom É tudo bom É tudo gostoso É tudo tranquilo Com apenas 20 anos Kira Grace já era considerada uma das melhores lutadoras do mundo Vivendo nova fase como mãe, apresentadora de televisão e longe dos tatames Kira abre o jogo com o Tripo TV sobre maternidade, MMA e o peso de ser do clã Grace Eu nasci numa família de lutadores Então eu já tenho um kimono desde a maternidade Desde muito pequenininha Quando eu era pequena eu achava que o jiu-jitsu era só para os meninos Para os homens da família Eu ia para os campeonatos, enfim, só os homens competiam E as mulheres não E quando eu resolvi realmente Olha, é isso que eu quero E comecei a viajar para competir E me dedicar ao treinamento Eles acharam estranho, assim Eles falaram para mim Ó, Kira, para com isso Porque não é coisa de mulher E aí eu fiquei com aquilo na cabeça E eu acho que, eu acho não Sem dúvida foi isso que me motivou ainda mais Porque eu queria provar que eles já estavam errados Depois que eu comecei a competir e ganhar campeonatos Eles viram que era isso que eu queria mesmo E me apoiaram muito E foi aí que eu me imaginei sendo uma faixa preta Sendo uma campeã mundial Eu acho que as pessoas têm essa imagem, né? Elas pensam em luta e já imaginam uma mulher Enfim Toda masculina, né? Que não se cuida Mas é um estereótipo que eu quero mudar E eu sempre busquei muito isso De trazer o kimono rosa para o jiu-jitsu, né? Pintar a unha sempre de rosa Me maquiar antes das lutas De mostrar que você também pode lutar E ter esse lado mais vaidoso Ser feminina Que isso não tem nada a ver Que não interfere Eu nasci Gracie E eu resolvi competir E já sabia que existia essa pressão Não tem como fugir disso Você é um Gracie As pessoas prestam mais atenção em você Até os adversários, assim Algumas tinham medo Aí eu ganhava já rápido Mas outras não Outras queriam vencer Vencer uma Gracie, né? E o meu objetivo sempre foi representar Da melhor maneira possível Um ano Ganhando ou perdendo Eu sempre dei o meu melhor Eu acho que isso que é o mais importante Assim, eu não vou mais competir no jiu-jitsu Vários porquês, assim Eu, na minha vida Eu sempre tive meus objetivos E dentro do jiu-jitsu Eu já alcancei todos É um esporte que você se dedica muito E o retorno financeiro é muito pequeno Acho que as pessoas Querem que eu lute o MMA, o UFC Mas essa resposta é exatamente o seguinte Pagando bem, que mal tem Hoje eu tenho uma família Tenho outras coisas Eu viajo pra caramba Tenho as transmissões do UFC Mas o tempo da minha família é sagrado Eu deixo sempre reservado um tempo Pra ficar com a minha filha Pra ficar com o Malvinha O Malvinha, ele luta também Acho que por isso que ele teve mais atitude Não ficou com medo, não E foi engraçado Porque a primeira vez que ele falou com o meu tio A gente tava num jantar na casa da minha avó E aí meu tio ligou Aí eu, ah não, tô aqui eu Malvinha, ele Então calma aí Eu vou te ligar no FaceTime Ligou no FaceTime Cara, Malvinha, tudo bom? Aí ele, aí, tudo bom, Renzo? Ó Eu moro em Nova York Mas em oito horas já eu chego no Brasil rapidinho Aí ele, não, claro, claro, claro No próximo bloco Você vai conhecer a fascinante e dolorosa trajetória do cineasta Cristiano Burlan Direto da Alemanha, nossa repórter Nina Lemos revela o que rola na descolada Copa Hipster E ainda hoje O repórter Luiz Roberto Formiga topa o desafio de encontrar de stand-up paddle Ondas nunca antes surfadas na Indonésia Você teria coragem de transformar o assassinato do seu irmão num filme? E se esse filme fosse premiado pelas mesmas pessoas Que de alguma maneira foram responsáveis por esse crime? Tudo pode sair bem Eu nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Cheguei aos oito, nove anos de idade no Capão Redondo E com 17 eu saí de casa E por causa do teatro acabei indo trabalhar em restaurantes Mas a minha carreira como ator não durou muito, ainda bem Eu sou um ator um pouco canastra E já tem muitos atores canastra no Brasil Não esqueço da última vez que olhei para o rosto de meu irmão Era sexta-feira à tarde Eu tinha decidido voltar ao trabalho Estava terminando um livro Demian de Herman Rez Sempre que eu volto para o Capão Redondo é uma coisa muito difícil para mim O meu coração começa a bater forte e eu estou voltando ao meu passado É um passado muito dolorido Então não sei se eu tenho muita coragem para lidar com isso Eu tento afastar É como se isso fosse um livro que eu li E é uma coisa muito distante de mim Eu passei por um momento da minha vida onde três pessoas morreram Meu pai de maneira acidental E meu irmão foi assassinado e minha mãe também Então eu estou fazendo o terceiro filme sobre essa situação Isso acabou me levando para um lugar de solidão Mas que me fez refletir sobre muitas coisas E aí eu acabei encontrando no cinema Um lugar para lidar com essas coisas A trilogia do luto se inicia em 2007 Com um média-metragem chamado Construção Que é uma homenagem que eu faço ao meu pai Que foi pedreiro Eu fui vaiado na sala do Cine Sesc E em 2013 eu faço Realizo o segundo filme da trilogia Que chama Mataram Meu Irmão É um documentário onde eu vou tentar entender a morte Ou o assassinato do meu irmão na periferia de São Paulo E aí eu acabei ganhando o prêmio principal do festival E o prêmio da crítica também E a diferença entre aquela vaia e os aplausos Na verdade tem muito pouca diferença E com esse filme eu acabei ganhando um prêmio Que é o prêmio do governador do estado de São Paulo O Alckmin, o governador, estava lá na plateia E eu não pude não emitir opinião sobre isso Eu me lembro que era uma noite muito bonita Todo mundo bebendo champanhe Todos os artistas agradecendo ao estado pelos prêmios em dinheiro E eu recebi o prêmio e agradeci também Mas eu tive que colocar uma situação que pra mim foi muito constrangedora Que é o meu irmão foi morto por uma quadrilha Comandada por policiais militares na periferia de São Paulo Comandava o tráfico de drogas, rouba carros e afins Então é o estado que mata meu irmão Me dá um prêmio por realizar um filme sobre isso Então é uma coisa bizarra Mas eu aceitei o prêmio, então é tão bizarro quanto Não é agradável a minha história Não é suave e harmoniosa como as histórias inventadas Sabe a insensatez e a confusão A loucura e o sonho Como a vida de todos os homens que já não querem mais mentir a si mesmos Falei pro Alckmin que agradeceu o prêmio Mas tinha dois pedidos pra ele Que ele pensasse numa polícia militar desarmada E um pedido mais utópico ainda, numa polícia mais humana Ele ficou sentado com seus cupinchas E o teatro ele levantou e aplaudiu durante dez minutos E eu fiquei com as pernas bambas Eu me orgulho de pouca coisa na minha vida Mas eu sei que naquele dia eu fiz a coisa certa E agora o terceiro filme que se encerra a trilogia É um documentário onde eu vou atrás do assassino da minha mãe Que era o namorado dela em 2011 Ele matou minha mãe e tá foragido Ser ou não ser Eis a questão Eu vejo o Hamlet em cada um de nós Pra mim a coisa mais apoteótica que existe Talvez na dramaturgia mundial Que é o resto é silêncio Quando as palavras não dão mais conta O que resto é o silêncio Eles adoram coisas antigas Tipo vinil Mas eles não abrem mão de ter um iPhone Ou de um computador super poderoso Quem são essas pessoas? É difícil de saber Porque um hipster não assume que é hipster Como Berlim é a capital hipster do mundo É claro que a Copa do Mundo Hipster Tinha que ser aqui Num galpão abandonado Perto do Muro de Berlim Acontece tipo uma Olimpíada E nós temos aqui todo o arsenal de um hipster Um óculos Ray-Ban Bigode, é claro Fofices Bigode fofinho De glitter Outra coisa que um hipster adora É uma comida vegana Assim bem natural Especial Sofisticada E cara Então na Copa do Mundo Hipster Você tem tudo o que você quiser Versão vegana Muito tofu Muita abóbora colhida com amor Com pessoas cantando músicas lindas Muita abóbora colhida com amor 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 A gente está aqui com os campeões da Copa Hipster do ano passado, mas, Poe, você é hipster? Não. O que você acha das pessoas hipsteres? Hipsteres são pessoas com medias, como esse. Esse? Esse. E eles não são capazes de secar todos os dias. Isso não parece tão engraçado. Mas nós queremos ganhar isso novamente para mostrar para o resto dos hipsteres que nós somos velhos, que são mais de 30, também é hipsteres, que possamos usar hipsteres. Mas isso é contra as pessoas hipsteres? Um pouco. Meninas, a mesma pergunta, hipsteres ou não? Você é hipster? Não, definitivamente não. Eles não são hipsteres. Não. Eles são apenas fãs deles. Fãs fãs deles? Sim. Porque nós pensamos que são ridículas. Eu só posso concluir que os berlinenses têm um caso de amor e ódio com os hipsters que é muito profundo. Porque eles odeiam tanto que eles estão fazendo todo esse sacrifício a sério para mostrar que os outros são ridículos. Quem é mais ridículo? O alemão ou o hipster? Tô confusa. No próximo bloco, stand-up sério em Ondas Virgens com o nosso repórter Luiz Roberto Formiga. Ligamos depois de três dias de viagem à ilha de Nias, na Sumatra. Mais uma palavra. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mesmo sendo um dos destinos mais procurados do mundo por surfistas profissionais e amadores, a Indonésia ainda esconde ondas secretas nunca antes surfadas. E o TripTV desafiou o repórter e multi-atleta Luiz Roberto Formiga a desvendar algumas dessas ondas. Vamos conferir agora. Formiga! Fulimut! 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 Depois de três dias de viagem, chegamos nesse paraíso de água azul turquesa. Mas o que a gente quer mesmo é surfar as ondas perfeitas que quebram sobre as bancadas afiadas de coral. Só com os amigos, sem ninguém. A gente conta com uma infraestrutura muito legal, que é barco de apoio, jet ski e, principalmente, equipe. Tudo começou em 2014, quando teve um sol muito grande aqui em aço e as ondas ficaram grandes demais para se remar. E a gente viu o potencial que tinha na região para se fazer towing. Cara, a ideia do jet ski surgiu com a necessidade de ter mais uma segurança no outside e também a possibilidade de a gente pegar as ondas quando tiver grande, forte. Porque dá para pegar onda atrás do pico, já vem lá de trás, vem com velocidade, entra no tubo fácil, sai fácil, tem a segurança para te resgatar. A onda da frente do caça, né? Aqui estamos. Pegamos um bote, está dois minutos aí, a onda é muito boa. Ela dá altos tubos, dá para entrar remando muito bom, mas também a gente fez um towing fan aí e pegamos uns tubos atrás do pico que ninguém, ninguém pega, porque não dá para pegar essa onda atrás do pico. Nosso segundo objetivo foi surfar também, de forma pioneira, de towing e de stand-up paddle surf, a onda de Bawa. Realmente espetacular. Nosso diferencial é buscar uma das novas, entes não surfadas por ninguém antes, não tem o crowd que tem na mental eye, que tem 50, 100 pessoas no pico. Baile então, nem se fala, que é pior que Santos. E aí, Formigão? Rasa demais a bancada, meu. Um vacilo aí, ó. Pedra. Rasgou tudo, hein, brother? Foi o primeiro swell grande que entrou, né? De legal essa temporada. Então, foi as primeiras imagens registradas também. O bome é uma onda que o Marcelo Noto tinha já mostrado para mim ano passado. E esse ano entrou um swell grande e fomos lá experimentar. O problema do bome é que é muito sensível no meio do... entre as ilhas, de aço e Bawa. Qualquer ventinho, ela mexe. E a posição do vento está perfeita para aço agora. Tomamos alguns caldos, é lógico. Não existe uma sessão de touin sem caldo. Minha prancha quebrou no meio. Eu tive que me virar para remendar esse equipamento, mas valeu a pena. Nunca ninguém tinha pegou um lado de stand-up em Bawa. Foi inédito isso também. Formiguinha representou no stand-up, cara. O tubo, o bano lá de trás. Galera aqui na areia, ninguém acreditava. E no barco também. Missão concluída. Sem dúvida nenhuma, o projeto foi um sucesso. E o melhor de tudo, apesar de várias pranchas quebradas, ninguém se machucou. Música 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 Música